Música E a fulano abril de Tinegne, Instituto Nacional Combate HIV-Sida Forçai é me infectado HIV basic atos tolorescim Me be Sida ne, alaices husi tratamento Nune médico HIV Bonifacio da Silva E a fulano abril de Tinegne, alaices husi tratamento Atuak besikam ba facilidade saudisira Tamba virus ne, precisa tratamento Nune labelledait bae bacelo Ne be, la oz diang, la buka lai Ita buka mai be, la fácil atu Lori individuidaka o eme denevemo positivo Mai fila fali copiara tratamento Tamba razão barak nebe maka sajane sambareira Por exemplo, ita, por exemplo Nye mai idem, nye hela iha bairu ida ne, moz Depois mai, nye ba hela te falo bairu ida Nye namor te fulano, nye troca te, depois nye troca te falo bairu ida Nye mai su município ida, ou si nye falo município Nye ma sajane fatene, nye naran ida, nye bafela fatene, nye naran ida Nye bafela fatene, nye naran selo Factor ciran sané, aham Depois, nye bafela fatene Nye be, laos diang, la buka lai, ita buka mai be, la fácil atu Lori individuidaka o eme denevemo positivo Mai fila fali copiara tratamento Tamba razão barak nebe maka sajane sambareira Por exemplo, nye mai ida, nye rela iha bairu ida, nye moz Depois mai, nye ba hela te falo bairu ida Nye namor te fulano, nye troca te, depois nye troca te falo bairu ida Nye mai su município ida, ou si nye falo município Nye ma sajane fatene, nye naran ida, nye bafela fatene, nye naran selo Factor ciran sané, prevenção bairu ida Há unha non importante maka Emo a toto precija alo testu Se ita alo testu, ita detecta, ema positivo, ita tamaba tratamento Ita contribuiu a prevenção Segundo, agora dago bata na bema clave Tena cata inanghi sinrojo, toto na bema consulta Para permero, ita check ramba, HIV, hepatitis cifilis Se ita detecta inanghi da positivo, ita tamaba tratamento Ita previne la hada et bebe No, se ita detecta inanghi da positivo, ita check mos, nina parcero Então, se emanghi da tamaba tratamento, previne ona Depois, prevenção seloctamaka Uja condom Há unha relação sexual Ida ni importante Antasne, Presidente, Comissão Nacional Combate Haga Vecida Atanazi de Jesus Sateten Cidadão atos tolorescine be drop out ne For risco ba emma selo Dados os Instituto Nacional Combate Haga Vecida Hatudu, ha hu hu si tina rihurua tolu To tina rihurua ronulu resirua Regista paciente haga vecida Há muito criou ida resir Usi número 1 Ema besic atos tolumagmate No atos walu resir Há lau hela tratamento Laura Savé, Rafael Luzres Jemen